Fala aqui, tudo certo com você? No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre no-code e low-code, logicamente com viés arquitetural, ou seja, a gente vai ver os prós, os contras, seguindo a metodologia que a gente traz para vocês aqui sempre. E ficando comigo até o final deste conteúdo, você vai aprender não só somente os prós e os contras e toda essa visão estrutural que nós sempre passamos no nosso conteúdo, como também vai aprender uma forma incrível de aplicar a prática de low-code sem os contrapontos que essa forma de construir aplicações traz para você. Bacana? Então, bora para o vídeo! Muito bem, se você é novo por aqui, muito prazer, eu me chamo Carlos Pizzani, especialista em arquitetura e eu ajudo profissionais de TI a irem do zero a expert na área de arquitetura de sistemas. E eu recomendo que você se inscreva no nosso canal, porque eu trago sempre conteúdos novos usando essa metodologia que a gente traz aqui, prós, contras, quando utilizar, quando não utilizar, todo esse mindset de arquitetura para todo o nosso conteúdo. Então, se inscreve no nosso canal e você não vai se arrepender. Legal? Então, começando no começo, o que é low-code e no-code? A diferença entre low-code e no-code é que você cria aplicações basicamente com pouco código ou com nenhum código. Então, no-code é quando eu não tenho nenhum código, é zero código, e low-code é quando, para construir minha aplicação, eu preciso colocar ali uma pequena codificação. Então, eu consigo customizar um pouquinho o meu código ali, a minha aplicação, com código, com inteligência de programação. Então, fundamentalmente, pensando em time to market, ou seja, entregar aplicações rapidamente, com um tempo de construção muito curto, tanto para no-code quanto para low-code, é necessário que você utilize uma ferramenta, uma plataforma para geração dessas aplicações. Ou seja, na prática, na prática, para você criar aplicações dentro desse conceito, você precisa ter uma ferramenta visual ali, onde você arrasta, por exemplo, as formas, colocando ali como se fosse um BPM, uma BPMN, colocando ali as caixinhas, ligando uma na outra. Você, com isso, já geraria o seu código, a sua aplicação, escolhendo alguns templates, muitas vezes até para front-end, né? Então, basicamente, é necessário que você tenha uma plataforma para a geração da sua aplicação. Essa plataforma, muitas vezes, ela cobre back-end, front-end, camada de dados, a parte de segurança, cobre vários aspectos da sua aplicação. Tudo bem? Então, esse tipo de plataforma, quanto mais recursos ela possibilita, quanto maior a variedade de tecnologias embarcadas dentro dela, tipicamente, mais rica ela é, mais opções ela dá para a empresa construir sua aplicação. Ou seja, de repente, a empresa tem ali uma cloud Azure, né? Ou a outra tem uma cloud AWS. Se essa ferramenta possibilita a geração de aplicações on-cloud para duas clouds diferentes, então ela é mais abrangente. Tipicamente, quanto mais abrangente, mais cara também. Então, eu separei aqui para a gente uma pequena lista com algumas das plataformas que suportam low-code ou no-code. A primeira da nossa lista é a Microsoft Power Apps. A segunda é o Google App Maker. A terceira é a AWS Honey Code. O quarto é OutSystems, é uma ferramenta que tem crescido bastante na atualidade. A quinta já é uma super consolidada de mercado, o Salesforce. E a sexta é o Monday.com, que também tem ali algumas funcionalidades para você acelerar a construção ou a customização da sua aplicação. Bacana? Então, de forma extremamente sintetizada, low-code e no-code é a prática de você construir aplicações, muitas vezes back, front ou o conjunto todo, né? Até aplicativos mobile, às vezes, entram aí como white labels, né? Já entra ali uma versão móvel do seu produto, né? Já é possível customizar o web e tudo mais, sem a necessidade de codificar toda a aplicação, contratar um time, montar um projeto, construir tudo do zero. Então, ele te traz boa parte de tudo isso já implementado, já construído, bonitinho, entregue para você colocar ali em produção. Então, agora chegou a hora de a gente falar sobre algumas curiosidades sobre low-code e no-code. A primeira delas é que várias dessas ferramentas, elas têm um foco específico, tá? Por exemplo, algumas trabalham especificamente com CRM, outras trabalham especificamente com microservices, tá? Exemplo disso, a Sensidia, ela tem uma plataforma de low-code, né? A plataforma da Sensidia possibilita low-code. No próprio portal deles, eles falam disso. Então, é uma ferramenta que é focada na parte de back-end e trabalha com low-code, tá? Você pode colocar, considerar aqui, até mesmo que o WordPress é uma ferramenta de low-code para front-end, porque ele já te entrega várias coisas prontas e é necessário que você simplesmente customize. Então, existem várias ferramentas, várias plataformas que possibilitam que você minimize o seu esforço de implementação, de desenvolvimento, ou que até mesmo faça com que você não precise codificar. Tem um exemplo disso? Ferramentas que geram todo o código, né, do teu banco de dados a partir de um desenho. Era bem comum se fazer ali, antigamente, em ferramentas do tipo Enterprise Architect, Erwin, né, na época do Windows ali, todo mundo usava o Windows e usava o Erwin ali para modelar as tabelas, né? E com base nisso já se dava ali todo o modelo bonitinho, dava o script de construção do banco de dados. Hoje em dia, né, até com migration, né, a partir da tua camada de domínios, você já gera também a tua camada de dados. É uma forma de você não precisar codificar aquela camada, né? Então, de certa maneira, é uma ferramenta de low-code para database. Então, percebe? São várias as camadas que você pode aplicar essas práticas. Existem várias ferramentas, várias plataformas, que possibilitam que você vá lá da camada de dados até o front-end. Uma coisa interessante para você falar é que esse não é um conceito novo. Isso vem de bastante tempo atrás. Eu me recordo há quase 20 anos atrás de ouvir pela primeira vez algo relacionado à produtividade, né, à redução de códigos repetitivos ou da necessidade de se codificar algumas camadas. Então, era bem comum, né, se ouvir falar ali de geradores de código, né, ferramentas que geravam automaticamente parte do código. E mais ou menos nessa época, o Rational Hose, que é um antigaço, nem existe mais, ele gerava já toda a camada de back-end, assim, né, você desenhava ali as classes, ele gerava ali já um scaffold com propriedades, com métodos, trazia tudo já pré-gerado para você. O que você precisava fazer era colocar a codificação dos métodos, né, então já se tinha aí uma produtividade em se manter ali, né, em se fazer de acordo com o que foi especificado. Era um documento, né, chegava esse documento na mão do desenvolvedor e junto com ele chegavam ali também os templates, né, já parte do código implementado. Então isso não é um conceito novo. O EA da Sparks era uma ferramenta que fazia isso com maestria, deve fazer até hoje, deve continuar fazendo, né, desde a camada de dados até front-end. E, assim, existem alguns pontos negativos disso, tá, e por isso que não é tão utilizado assim na atualidade. Mas é um conceito, né, que já é antigo. Há muito tempo atrás você fala disso. Existiam-se projetos como Castle Project, né, que montava praticamente, ah, eu quero construir um CRM, e você falava mais ou menos o que você queria ali dentro. Ele já gerava todo um código, boa parte pronta, né, até com algumas funcionalidades prontas. Tem GeneXus, tem a BAP, então tem várias ferramentas aí que são antigas, né, que já tem um bom tempo aí de mercado, que tinham essa proposta de reduzir o esforço de implementação, de construção, né, de codificação mesmo das aplicações. E é engraçado que sempre que a gente ouve falar disso, né, naturalmente o pessoal que tá entrando principalmente na área de desenvolvimento fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né, poxa vida, será que meu futuro como desenvolvedor está ameaçado? Eu falo pra você, né, 20 anos atrás falava-se ali que programação ia ser a profissão aí do futuro, ia se ter aí cada vez mais e mais empregos. E olha, de 20 anos pra cá eu não vi diminuir nem um pouquinho, a área de TI só cresceu, papéis novos surgiram, e a área de desenvolvimento, então, o que tem de ferramenta, de tecnologia, não tá escrito, tá? Falo que pode ficar tranquilo que é apenas mais uma forma de se construir aplicações. Ela tem um foco específico, um nicho específico, e tem contrapontos. Os contrapontos são muito fortes, e a gente ainda vai ver um pouquinho mais pra frente nesse conteúdo. E pra gente fechar essas curiosidades, eu diria pra você o seguinte, low code e no code, eles têm uma diferença bem grande no tocante à possibilidade de customização, tá bom? Então, à medida que o no code não te possibilita, praticamente, você customizar nada, porque você não consegue colocar código dentro da sua aplicação, o low code te possibilita colocar um pouco de código. Então, é possível que você customize algumas regras de negócio, algumas integrações, né? O que te abre aí um leque de flexibilidade muito maior quando se está falando de low code, tá? Então, low code é bem fechado, é um planeta ali extremamente restrito, você está preso, literalmente, ao que a interface gráfica te oferece pra montar a tua aplicação. E no low code, você já consegue um pouquinho mais de flexibilização. Então, de repente, alguma regra de negócio que não é atendida, né? Ou, sei lá, algum tipo de integração que precisa acontecer, você consegue fazer de uma forma mais fácil. Eu não estou falando que no code te impossibilita. Algumas ferramentas de no code, você abre ali, ah, fazer integração, né? E aí você consegue configurar os parâmetros de entrada, de saída, URL, mas, assim, acaba ficando uma linguagem, né? Pra quem não conhece de programação, tentar colocar, montar essas integrações às vezes, às vezes, é um desafio, porque tem que se pensar no JSON, que é gerado, que é retornado, ou no SOAP, enfim. Então, acabam virando aí obstáculos também pra plataformas, principalmente, de no code. Então, essa é uma curiosidade e um ponto importante a ser considerado. No code te fecha mais, você tem menos possibilidade de customização, e low code tem mais possibilidade de customização. E nesse contexto, tanto as ferramentas de no code, quanto o low code, muitas vezes geram códigos que são praticamente impossíveis de se dar manutenção. Então, é um aspecto aí muito importante pra se tomar cuidado, né? No momento de escolher uma dessas ferramentas. Tanto o no code, quanto o low code, é importante entender como que ele gera esse código final, né? Como que ele é disponibilizado. Afinal de contas, talvez um dia você queira mudar de plataforma, né? Ou então, evoluir a tua codificação com alguma coisa que não exista dentro dessas plataformas. Aí você vai precisar extrair o código pra poder fazer uma refatoração. E se o código for impossível de ser mantido, evoluído, alterado, aí fica realmente muito complicado, tá bom? Um ponto importantíssimo aí pra você considerar. Então, antes de você escolher a sua plataforma de low code ou low code, algumas coisas são importantes que você tenha aí em mente, tá? Pra você tomar uma escolha sávia, uma escolha que não vai te dar dor de cabeça no futuro. A primeira delas é você ter uma visão estrutural. Eu diria que você montar ali, talvez um MDL mesmo, ou então, usando o C4 ali, quais são as caixinhas que essa plataforma gera, né? Ela gera o que aqui pra gente? Ela gera microserviços? Ela gera aqui uma camadinha de API, né? Ela suporta aqui, de repente, a parte de banco também? Ela suporta front? O que que essa ferramenta suporta? Em cada uma dessas caixinhas, né? Que tipo de código que ela gera? Então, por exemplo, front-end, ela vai gerar pra gente o quê? É o WordPress que ela retorna? Ou ela retorna um código mesmo, implementado, de repente, usando o VUL, usando o React, usando o Angular? O que que ele suporta? Ele suporta mais de uma tecnologia? Ou é fechado, né? É só uma tecnologia aqui, né? Ou pior ainda, é específica, é proprietária, né? É só da própria plataforma ali, aquele código de front. E a parte de APIs? E a parte de microserviços, caso tenha microserviços ali também, serviços de integração, a parte de segurança aí no meio, né? Como é que isso tudo funciona, né? É importante você considerar tudo isso dentro dessa plataforma, né? Antes de você escolher se você vai utilizá-la ou não. E por que que é tão importante você fazer uma big picture, assim, né? Uma visão macro, e entender exatamente o que que é gerado em cada uma das camadas? Porque essa é uma relação de longo prazo. Você tá contratando ali uma plataforma provavelmente pra fazer o seu app, o seu MVP ali, e tende a durar essa relação, né? Tende a ser algo um pouco maior do que simplesmente entreguei um MVP, vou jogar fora na semana que vem e vou começar a implementar a minha aplicação do zero, vou refazer do zero. Quem procura uma ferramenta como essa, principalmente nos contratos ali, tende-se ali contratos de um ano, de dois, de trinta e seis meses. Normalmente se começa até com um trial ali, né? Mas a relação aí acaba sendo de longo prazo. Então se você contrata uma ferramenta que te entrega um front que você não tem ninguém pra manter, ou vamos supor que você está começando agora e você está partindo pra uma ferramenta de low-code logo de cara, e contratou aquela ferramenta, o código que ela gera é um código que o mercado, né? Não tem mão de obra no mercado, por exemplo, né? O mercado não conhece. Vai ser complicado você depois evoluir essa plataforma, né? Ou então migrar pra uma outra plataforma. Isso vai te fazer um lock-in nessa ferramenta, com certeza. Então é importantíssimo você avaliar esse tipo de aspecto, né? Antes de fazer a contratação da plataforma. E é aí que um arquiteto ajuda e ajuda demais, porque ele tende a levantar os requisitos arquiteturais e fazer todo o casamento desses requisitos de arquitetura, né? Como a gente sempre fala no nosso conteúdo, com esses aspectos aqui da ferramenta. Ele vai fazer todo esse casamento e com base nisso ele vai conseguir direcionar a melhor ferramenta, tá? Então essa é a grande diferença de você ter um arquiteto fazendo o papel de arquiteto mesmo dentro da tua companhia pra um caso como esse, né? Pra uma escolha tão importante como essa. Muito bem, agora chegou a hora da gente falar sobre os pontos fortes de low-code e no-code. E eu saliento aí que o primeiro e mais importante dos pontos fortes de se adotar, né? Se utilizar uma plataforma como essa é, sem dúvida nenhuma, o time to market. porque quem busca esse tipo de ferramenta está buscando principalmente entregas rápidas, colocar rapidamente um produto em produção. Então o nosso primeiro ponto forte é entregas rápidas. O segundo ponto forte é padronização. Uma vez que você está usando uma ferramenta pra gerar o seu código, em geral o código sai totalmente padronizado. Ele é construído, né? Ele é codificado por uma ferramenta e por isso ele sai sempre usando ali um padrão de nomenclatura, de espaçamento, de tudo, né? Em relação à construção dos objetos, das classes ali por trás se for orientado a objetos. Então o código sai sim muito padronizado. O terceiro ponto forte é a curva de aprendizagem que ela é bem curta. Uma vez que a ferramenta ela te provê ali uma interface visual pra construir a sua aplicação, você consegue fazer uma aplicação com uma curva bem pequena. Muitas vezes a pessoa nem mesmo precisa ser um desenvolvedor pra implementar a aplicação. principalmente quando a gente tá falando de no-code, tá? E em geral essas ferramentas tem ali vídeos, tutoriais que ajudam você a sair do outro lado a construir a sua aplicação. O quarto ponto e esse aí é matador assim pra startups, né? Pra empresas que estão no comecinho da sua operação é a questão da previsibilidade do custo tanto pra implementar quanto pra manter. Então você já vai ter logo de partida uma clara visão de quanto vai custar pra você implementar a licença, né? Quanto vai custar essa licença ali da plataforma enfim e com o passar do tempo com mais as lares quanto vai custar muitas dessas plataformas já te dão até a infraestrutura pronta já te dá publicado ali na infraestrutura deles ali o produto, tá? então você vai ter uma visão clara de preço tanto pra manter quanto pra construir o tempo que vai se levar então isso daí também infere no custo ou seja, o tempo e a quantidade de pessoas envolvidas no projeto pra implementar e pra subir ali a sua aplicação então isso é matador pra empresas que estão no comecinho e como último ponto vem a questão da assertividade em relação a prazos também pra empresas que estão no comecinho pra todas as empresas isso é importante e tipicamente em TI se subestima se erra ali na estimativa muitas pessoas vão com ansiedade e colocam ali ah não, isso aqui é simples de fazer e na hora que começa a implementação se descobre ali pontos que atrasam o desenvolvimento então é outro aspecto bem interessante desse tipo de plataforma que você vai ter menos surpresas uma vez que tá tudo já encapsulado eu já vi também se ter surpresas negativas com low code em situações que se achava ali que a integração funcionava que era perfeito e na hora que foi colocar na prática mesmo precisava de um pequeno detalhe que se esqueceu ali de uma integração e não dava pra colocar então foi muito trabalhoso foi muito complicado colocar acabou atrasando todo o projeto por causa disso então são pontos aí que precisam ser avaliados mas não deixa de ser uma grande vantagem em geral você consegue ter uma grande um grande coeficiente de assertividade nos seus prazos bom, então agora chegou a hora da gente falar dos pontos negativos de se utilizar low code e no code os pontos contras o primeiro deles é que você fatalmente vai ficar preso vai fazer um lock-in em um parceiro então é importante você escolher com sabedoria esse parceiro porque você vai ficar preso nele por um tempo pelo menos à medida que você vai implementar tudo fazendo uso dessa interface a interface deles vai ser mantido por essa interface por essa plataforma tá bom então esse é o primeiro e talvez o pior de todos você vai ficar ali preso naquela plataforma o segundo é que você vai limitar o seu desenvolvedor a apenas o que a plataforma suporta ou oferece tá bom então o seu desenvolvedor não vai conseguir fazer mágica não vai conseguir implementar muitas coisas talvez ele tenha que bater muito a cabeça ali para conseguir customizar alguma coisa muitas vezes é até necessário pedir para fabricante criar módulo adicional ou uma customização adicional muitas empresas fazem isso elas customizam de acordo com o cliente e aí elas colocam ali um contrato de suporte de manutenção que te amarra ainda mais que reforça ainda mais o primeiro ponto o terceiro é que o código que é gerado automaticamente muitas vezes tem uma qualidade ruim muitas vezes é difícil de você entender esse código ou ele concatena ou ele coloca uma nomenclatura estranha eu já vi códigos que são gerados automaticamente que parte em português parte em inglês o código fica bem estranho na hora de você ler depois principalmente aqueles que geram naquela notação fluida uma notação funcional bem conhecida antigamente como programação fluente inclusive a gente tem conteúdo no canal falando de programação fluente vou deixar aqui no card um link para você assistir depois então quando o código é autogerado por ferramentas é bem comum que se tenha realmente esse tipo de problema o código fica realmente estranho ou alguns códigos ali ficam impossíveis de se manter de se evoluir é mais fácil você jogar fora e fazer de novo reescrever o que pode ser um grande problema na hora que você for migrar de uma plataforma para outra ou evoluir a tua aplicação para passar a ser parte do teu arsenal corporativo construído e mantido internamente aí talvez seja uma grande dor também como quarto ponto toda a questão de manutenção de monitoramento de troubleshooting fica também preso ao que a ferramenta oferece para você então por exemplo se a ferramenta oferece ali um arsenal de log uma formatação um log estruturado de uma determinada forma é por ali que você vai conseguir fazer um troubleshooting muitas vezes você não consegue exportar esse código para fora da ferramenta e utilizar por exemplo um Elasticsearch para organizar essas informações trabalhar ali com o Kibana ou o Grafana para vislumbrar essas informações de uma forma que você consiga ali categorizar qualificar quantificar as informações e determinar onde realmente está tendo algum tipo de problema muitas vezes a infraestrutura é tão fechada a própria infraestrutura da plataforma que são eles que cuidam de tudo para você mas nesse contexto se você tiver um problema de lentidão você vai abrir um chamado ali para tentar resolver aquele problema de lentidão seu chamado vai concorrer com o de outras pessoas e se um outro cliente se for uma infra compartilhada um outro cliente daquela plataforma bombardear a plataforma com requisições talvez impacte no teu código assim como também um pedido de outro cliente dessa plataforma pode impactar também de forma negativa no teu código pode gerar erros enfim essas coisas podem acontecer por mais bem feito que seja implementado sempre tem um risco então esse é um ponto importantíssimo você acaba ficando preso também ao ferramental de logs ali e monitoramento que a plataforma te oferece então você fica restrito em relação a isso também e para a gente fechar você acaba tendo um grande problema relacionado a RAs seus requisitos arquiteturais por que você tem problema com isso porque os seus RAs eles são únicos é difícil você ter requisitos arquiteturais iguais exatamente iguais de alguém mesmo que seja um concorrente teu o seu negócio é único certamente você tem as suas parcerias você tem a sua forma ali de construir a senilidade da tua equipe o ferramental que você acabou escolhendo muitas vezes até em razão das parcerias que você tem então esses requisitos arquiteturais eles são únicos muitas vezes você precisa exportar mais informações tem mais preocupações de segurança ou de escalabilidade ou de elasticidade do que o seu concorrente às vezes você não tem o mesmo potencial financeiro de investimento mesmo como seus concorrentes ou como outras empresas então seus RAs eles são únicos e você nesse contexto acaba ficando limitado ao que a ferramenta te oferece então a nível arquitetural mesmo um arquiteto nesse caso consegue te ajudar a escolher a ferramenta mas ele vai acabar ficando limitado em relação aos requisitos arquiteturais que evoluem os requisitos arquiteturais tipicamente em uma empresa com o passar do tempo a estratégia evolui as pessoas evoluem o negócio evolui as parcerias mudam então os requisitos arquiteturais também evoluem e nesse contexto você acaba ficando bem amarrado bem preso e fica complicado a não ser que a empresa a plataforma provenha uma grande gama de opções você acaba ficando limitado sem contar que muitas vezes também esse também é um ponto negativo um plus a plataforma muda com quem ela vai trabalhar ela estava trabalhando talvez ali na AWS não vamos mais trabalhar com a AWS a partir de agora só a GCP e talvez a sua empresa tenha algum tipo de restrição em relação a trabalhar com a Google com a GCP e aí ficou ruim ficou complicado mudou-se ali a forma de trabalhar o código que é gerado e tudo mais e você acabou ficando refém desse tipo de situação também esse é um grande ponto negativo que às vezes você tem uma parceria direcionada para um caminho e você acaba precisando ir para outro caminho e agora finalmente chegou o momento de nós falarmos sobre como você conseguir ter na sua companhia na tua empresa no teu produto a prática de low code sem os pontos contras que a gente acabou de falar na verdade essa é uma prática que ela é bem comum principalmente nas gigantes a Amazon a Netflix a Microsoft esses grandes players eles adotam essa prática internamente exatamente para ter mais produtividade que é basicamente a construção de frameworks ou CLIs é o EO aqui muitas vezes se tem os dois o que é isso? isso daqui são aceleradores são ferramentas que vão ajudar a implementar mais rápido então por exemplo se nós tivermos um cenário onde nós escolhemos aqui uma série de ferramentas vamos supor que eu escolhi aqui minha cloud AWS vamos supor que eu escolhi que meu banco aqui é um Postgre e aqui a gente poderia ter sei lá uma camada de microserviços aqui implementada em .NET em Java em qualquer tecnologia mas eu escolhi eu tive os meus requisitos me levaram a isso eu tenho um time que domina esse tipo de tecnologia tá bom? eu tenho aqui um ferramental de segurança vamos supor que eu tenha aqui um Akamai e vamos supor que o nosso front-end aqui seja implementado fazendo uso de Voo tá? então eu tenho aqui uma escolha eu tenho uma plataforma escolhida aqui de desenvolvimento que se baseou naturalmente nos meus requisitos arquiteturais nas minhas variáveis arquiteturais com a similaridade da minha equipe eu tenho equipe eu vou fazer em casa então eu tive várias variáveis arquiteturais que levaram você a tomar essas decisões a fazer essas escolhas tá? nesse contexto muita coisa aqui vai ser repetitiva tudo bem? então por exemplo eu poderia ter aqui falar que eu vou trabalhar com toda essa camada aqui e essa camada aqui fazendo uso de containers tá? então eu vou usar um orquestrador de containers vamos supor que a gente está trabalhando ali com enfim Kubernetes né? pra subir os meus containers aqui o desenvolvedor precisa fazer o que? ele precisa implementar um código ali um infrascode ali né? você vai ter que implementar um YAML pra fazer a subida desse arquivo ou alguém vai precisar fazer isso mesmo que seja ali com terraform por baixo também vai precisar alguém vai fazer isso né? e se você tiver aqui uma ferramenta um CLI que já gera pra você esse YAML né? o que vai acontecer? tem produtividade eu já vou gerar automaticamente o container e esse container eu já posso publicar ele em produção se eu tivesse aqui alguma coisa a mais eu tivesse aqui um feature gateway tá? tivesse um feature usando a prática de feature toggles tivesse aqui um feature gateway né? como que eu faço pra habilitar ou desabilitar os meus toggles? quais são os steps né? quem que aprova quem que valida eu posso colocar isso num CLI também tá? conexão com banco isso daqui quantas vezes não vai ser repetido daqui pra cá né? quantas vezes? muitas né? cada microserviço você vai ter que repetir esse código tá? você consegue colocar dentro do teu framework você faz um framework entrega pro desenvolvedor e aí ele não precisa ficar toda hora criando o objeto pra conectar com o banco se preocupando com o string de conexão né? isso aí também você pode trazer pra cá pro framework algo que encapsule a forma né? de você obter informações de um cofre de senhas que você poderia ter aqui né? talvez você tivesse um cofre de senhas então vai encapsulando isso vai dando pro desenvolvedor né? a possibilidade dele focar no código na regra de negócio no que interessa e abstrair dele o restante tá? então vai abstraindo dele toda necessidade dele fazer esse código repetitivo de conexão aqui integração com cofre de senhas um ferramental relacionado de repente a fila né? de repente você tem um rabbit aqui no meio então você escolheu você tomou suas decisões arquiteturais e aí você encapsula isso em aceleradores frameworks toolkit CLIs não importa você coloca isso em aceleradores pro seu desenvolvedor conseguir implementar mais rápido tá bom? nós temos um conteúdo bem completo sobre frameworks eu vou deixar aqui no card pra você assistir depois tá? depois que terminar esse vídeo e vale bastante a pena esse tipo de prática inclusive aqui na ARC a gente com frequência recomenda pros nossos clientes tá? a gente vários clientes já fazem uso de frameworks que a gente customizou pra eles a gente tem uma certa expertise já interna pra fazer esse tipo de projeto então percebe? você pode construir os seus aceleradores né? de forma que vai encapsular todas as decisões arquiteturais tua e prover a prática de low code pro teu produto pra construção do teu produto né? pro teu projeto isso vai ajudar o teu desenvolvedor vai ajudar a tua empresa a ter time to market isso vai te ajudar sem ter o ônus que as plataformas de low code e no code naturalmente impõem né? trazem aí pra implementação dos seus produtos beleza? então é que se esse conteúdo fez sentido pra você eu vou te fazer um pedido deixa um joinha pra gente isso ajuda demais a gente a evoluir o nosso canal a trazer mais e mais conteúdos como esse pra você legal? então até a próxima tchau tchau